Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai começar, então, sobre o incrível Ano do Macaco, da Pat Smith. Bom, o Ano do Macaco é o livro da Pat Smith publicado tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e ele saiu recentemente pela Companhia das Letras, e, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro. Pra quem não conhece o trabalho da Pat Smith, a Pat Smith é uma cantora de rock, ela foi muito famosa nos anos 70. Hoje ela tá fazendo bastante sucesso também, mas como escritora. Ela escreveu já três livros que foram publicados aqui no Brasil, que é Só Garotas, que é um livro de memórias dela e da amizade dela com o fotógrafo Robert Schmampel-Torpe, e esse é o primeiro livro que ela publicou. Linha M, que é um livro de memórias também, né, e que fala um pouco da vida dela atualmente. Esse livro é maravilhoso, gente. Devoção, que é um livro sobre escrita e memórias de escrita e tudo mais. E agora, por último, O Ano do Macaco, né, então, sobre o que a gente vai acompanhar aqui no Ano do Macaco? Bom, aqui no Ano do Macaco a gente vai acompanhar a Pat Smith, então, ao longo de 2016. 2016, no calendário chinês, é o Ano do Macaco e também é o ano em que a Pat Smith iria completar 70 anos. E o ano da Pat Smith começa, né, 2016, começa com muita coisa acontecendo, vendo shows de fim de ano e tudo mais. Um grande amigo dela acaba sofrendo um acidente ali e fica hospitalizado. E um outro amigo dela, que é o Sam Sherpad, que é um autor também, acaba também passando por sérios problemas de saúde. Enfim, e além disso, tudo na vida da Pat, está acontecendo as eleições presidenciais dos Estados Unidos, no qual o Trump foi eleito. Turbilhão de coisas acontecendo na vida dela, então a gente vai acompanhar aqui um passeio na vida de Pat Smith em 2016. Bom, esse livro começa com ela hospedada ali num hotel na Califórnia e o livro já começa de uma maneira estranha, né, ou de uma maneira muito onírica, que é o seguinte, a Pat Smith está lá e do nada a placa do hotel fala com ela e a gente vai acompanhar diálogos bem doidos, assim, dela conversando com placa, dela tendo sonhos. E o Ano do Macaco, pra mim, ele é bem diferente dos outros livros, porque ele benca com o leitor. A Pat Smith é que em nenhum momento ela está querendo dizer que o que ela está vivenciando ali é realidade ou não e fica a critério do leitor saber o que é que realmente aconteceu e do que é que ela está criando, do que é que é a alucinação e tudo mais. E isso é divino, gente. Pra quem não conhece, a Pat Smith, ela tem uma escrita muito lírica, muito poética e que muitas vezes beira a, enfim, a... a uma alucinação. E nesse livro aqui, ela utiliza isso muito bem, porque parece que a gente está entrando ali numa... numa água, sabe? Em que você vai colocando primeiros pés e depois você vai entrando e você vai entrando e você vai entrando e ao mesmo tempo que você vai sentindo que está naquele lago, você sente que não está. E aí você começa a pensar será que eu estou sonhando? Será que eu estou... Enfim, o que é que eu estou lendo? Será que isso é verdade? Será que não é? Sabe? E é isso que torna esse livro tão especial e tão bacana porque aqui a gente vai acompanhar os, enfim, delírios da Pat Smith enquanto todo o mundo ao redor dela vai indo em direção à convulsão. Ela vai indo em direção ao mundo paralelo, ao mundo de arte, ao mundo de cultura, ao mundo de também lidar com a dor da perda e de lidar com os problemas internos da vida dela, de envelhecer e tudo mais. E a gente vai entrando numa espiral. E uma coisa que é interessante, que muita gente está comentando e que ela até comenta também aqui no livro é que é muito semelhante com a estética do Alice no País de As Maravilhas em que a gente vai entrando numa toca e a gente vai caindo no mundo de que a gente não sabe se é ilusão no mundo que a gente não sabe se é verdadeiro, né? Porque as coisas parecem ser tão surreais e... Enfim, você fica assim, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Sabe, tem várias cenas em que do nada está ocorrendo, tudo bem e aí acontece uma coisa que você fica assim Ué, mas isso aconteceu ou não aconteceu? Isso é verdade ou não? E isso é muito legal. A sensação que eu até comentei no meu vídeo de devoção que a sensação que eu tenho ao ler os livros da Pat Smith, né? Principalmente depois do Linha M é de que eu estou muito chapada e de que eu estou lá, tipo... Sabe, numa coisa que eu estou flutuando e de que as palavras dela vão me agarrando e me agarrando e vão me levando para um mundo de sonhos e também, ao mesmo tempo, um mundo de pesadelos ao mesmo tempo que a linha entre esses dois mundos entre o mundo dos sonhos e o mundo real é muito pequena e muito curta e de que a arte, muitas vezes, serve para a gente lidar com os nossos problemas de uma maneira melhor e de como é importante, em momentos de crise, a gente ter uma coisa para nos ancorarmos, sabe? E é isso que a Pat Smith faz aqui no Ano do Macaco porque o ano de 2016, para ela, foi muito pesado, sabe? E, todo tempo, ela estava tentando lidar com o que estava acontecendo e, muitas vezes, a gente também está passando por momentos difíceis e a gente quer tentar lidar com, enfim, o que está rolando o que está acontecendo ao nosso redor e a gente precisa arrumar um jeito de lidar com isso muitas vezes a gente arruma vícios ou a gente entra numa solidão extrema, na depressão extrema ou, muitas vezes, a gente tenta se desligar do mundo e criar um mundo paralelo para se sentir confortável e é isso que a Pat Smith faz aqui nesse livro, né? Ela nos mostra esses três mundos que podem estar existindo em momentos de crise e de que a gente precisa seguir em frente porque, como os problemas acontecem, eles também passam e de que tudo na vida é como se fosse o mar que vai levando a gente, sabe? Tipo, ele puxa um pouco para depois devolver de novo, sabe? E, gente, é incrível, é incrível Assim, me surpreendeu muito porque Os Fagarotos é um livro genial é um livro divino, é sublime O Lia M é outro livro, assim, sensacional O Devoção também é outro livro impressionante e O Ando do Macaco, assim, faz com que a Pat Smith se torne uma grande voz, aí, enfim da literatura, né? E de escritores norte-americanos porque ela leva Leiton numa viagem que é muito difícil de acontecer, sabe? É como se você estivesse num grande sonho e numa grande dança e num grande show e tudo estivesse convergindo e você ficasse meu Deus do céu o que é que está acontecendo, sabe? E é isso que ela faz muito bem aqui no Ando do Macaco É isso, galera Leiam esse livro se vocês, assim, é melhor qualquer droga que vocês possam usar porque ele vai te dar uma viagem não vai te dar best trip em momento algum, quer dizer você vai refletir bastante sobre a sua vida mas, enfim livrão, gente livrão, livrão leiam Pat Smith ela é maravilhosa e esse livro aqui também é maravilhoso imperdível É isso, galera Um beijo e até a próxima